Beleza, pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoi.com É muito bom estar com você nesse vídeo, tá legal? E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a mais uma aula do nosso mini curso Cantasia Ok? Para criação e edição de vídeos, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre, se não me falha a memória, a nossa aula 18 Nós vamos estar abordando aí a ferramenta Quizzing, tá legal? Solta a vinheta e a gente se encontra já na interface do Cantasia Pra gente poder estar estudando essa função nova aí, tá legal? Até já! Bem, pessoal, então estamos aí na aula de hoje A gente vai estar falando a respeito dessa ferramentazinha aqui Que estamos na última pecinha do menu Quizzing Então hoje a gente vai estar falando sobre o Quizzing, tá legal? É uma coisa muito simples, você vai perceber Pra gente iniciar o Quizzing, na verdade, tá? Se a gente clicar aqui, na verdade, nada mais é do que você fazer aquele jogo de perguntas e respostas Tá legal? Dentro de um vídeo Então antes da gente iniciar, a primeira coisa que eu vou fazer Vou importar um projeto, um vídeo simples aqui Vou colocar um vídeo aqui, aleatório Hum... deixa eu ver aqui Pode ser esse aqui mesmo Coloquei um vídeo aqui Pá, vou colocar ele lá na timeline, lá embaixo Ok Eu vou andar aí, mais ou menos Até pra que o vídeo seja rápido Eu vou andar ele aqui até mais ou menos uns 25 segundos Ali, 20, 28, 9, 10, 11, 12, 13 20, 25, 25 Prontinho Aí eu venho aqui, ó Selecionei o vídeo Venho aqui nessa ferramentazinha Split Clico aqui Separo esse pedaço aqui, não me interessa mais Então eu deleto, ok? Aqui eu vou clicar com o botão direito E vou separar Cadê? O vídeo do áudio, tá? O áudio não me interessa Cadê? O áudio aqui O áudio não me interessa Então eu vou deletar o áudio Eu só preciso só do vídeo, tá legal? Vou aumentar aqui Vou dar um zoom aqui na minha timeline Pra gente poder enxergar E vou pegar aqui Minha barra de progresso aqui Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó Quando te faltar um, o quê? 6 segundos mais ou menos Deixar ela aqui mais ou menos 7 segundos E vou aqui no Quizin Tá ok? Então o que acontece? Marquei aqui O que que eu venho? Eu venho aqui e coloco Aperto Quizin E ele já automaticamente Já vai marcar aqui, ó Onde vai entrar minha primeira pergunta Tá legal? Então, vem aqui Você tem esse quadrinho Você tem o Quiz opções As opções de quiz Tá ok? Os question options Tá ok? Aí você tem aqui Question type Question Eu vou traduzindo Pra ficar mais fácil Tá beleza? Aqui, ó Quizname, tá? É o título do Do seu questionário Podemos dizer assim Então Vou botar aqui Mini curso Cantaz Ok? Mini Curso Cantaz Pronto ADD question Preview A gente vai ver agora Score quiz Aqui, ó Esse score quiz É se você quiser ver As respostas Tá legal? E Aqui Se você quiser ver As respostas Após a submissão Tá legal? Então Vamos ver aqui Ó Opções de De pergunta Você tem aqui Múltipla escolha Tá? Preenchendo as lacunas Respostas curtas E verdadeiro ou falso Tá legal? Eu vou colocar Múltipla escolha Não é múltipla escolha não Vou colocar É, vou colocar Múltipla escolha Pronto Aí eu, por exemplo Vou colocar aqui Vou fazer uma primeira Pergunta aqui, ó O minicurso Curso Cantasia Cantasia Foi Vamos botar assim Como você avalia, né? Como Você Avalia O Mini Curso Cantasia Você pode fazer Várias perguntas Tá? Você pode aqui ADD Question Tá bom? Você pode adicionar Por exemplo Aqui tem uma só Você pode adicionar Várias perguntas Aqui, tudo bem? Então nós já temos A primeira pergunta Ali em cima Já numerou Aí você vem aqui, ó Clica Por exemplo Digamos Ótimo Deixa eu apagar esse default Aqui Pronto Bom Vamos preencher outra resposta aqui Regular E ruim Pronto Ruim Pronto Beleza Tá vendo aqui? Então aqui você coloca essas perguntas Lembra que eu falei com você Do Score Quiz? Ó Você pode clicar aqui e você não vê As respostas, ó Tá legal? Você vê as opções Olha lá Você vê as opções Mas você não vê as respostas Aqui, ó Aqui é marcado Tá legal? Essa aqui é uma opção sua Tá? Então aqui você tem, por exemplo Nesse, por exemplo Aqui é múltipla escolha Se eu quiser colocar, por exemplo Complete a lacuna Eu vou, por exemplo Vou colocar uma frase assim É... Por exemplo A função áudio serve para Bota um espaço Aí embaixo aqui eu coloco as opções E a pessoa vai preencher a lacuna Por exemplo Outro aqui É... Verdadeiro ou falso? Vou botar uma afirmação Por exemplo É... O efeito Transitions Ele serve para Tá, 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 tá Isso é verdadeiro ou falso? A pessoa vai clicar ali Isso é verdadeiro ou falso? Tá tranquilo? Então é assim que funciona Tá? Você tem as opções aqui De resposta Que você vai editando Mediante O tipo de pergunta Que você vai fazendo Tudo bem? Isso para esse quiz aqui Tá legal? Aí digamos que você... Ó... Que você queira adicionar Um novo quiz Tá legal? Você clicou aqui Aí você andou Para cá, ó Você vê que já marcou aqui Já, mini curso Camtasia, tá vendo? Se você quiser criar Um novo quiz aqui Você vai fazer a mesma coisa, ó Ó, você vê que limpou Todas as informações, ó Tá tudo limpinho Se você clicar aqui, ó ADD quiz Olha lá Ele vai adicionar um novo quiz Número 2 E você vai fazer uma bateria De novas perguntas Tá legal? Que não vem ao caso Só quero mostrar para você Você vai repetir toda a sequência novamente Então vamos lá A primeira coisa que você vai fazer É o seguinte Deixa eu colocar ele aqui Aqui no ponto De novo, ó Se a ADD quiz Marcou o quiz aqui Você vai vir aqui Colocar o nome do quiz Tá legal? Mini curso Camtasia Ou o questionamento O nome do questionário Que você quiser colocar Aqui você vai colocar A pergunta Question Tá ok? Então a partir do que você digita A pergunta aqui Ela vai aparecendo aqui Número 1 Digitou outra Número 2 Ela vai acrescendo aqui Tá legal? E as respostas Você vai determinando Tá combinado? Ok? Então é isso aqui, ó Então eu vou colocar Só mais um quiz aqui na frente, ó Só pra gente ter uma ideia Pronto ADD quiz Olha lá, beleza Aí eu vou colocar a mesma coisa, ó Mini Curso Camtasia Ok? Coloquei o mesmo, tá? Aí vem aqui, ó Vou colocar outra pergunta Só que agora eu vou colocar Verdadeira ou Falso Tá? Vou colocar aqui Um exemplo, tá? A função Áudio Serve Para Editar Imagens Isso aqui é um absurdo, tá? Eu tô colocando absurdo A pessoa vai ver Olha lá A função Áudio Serve para editar imagem Verdadeira ou Falso? A pessoa vai responder aqui Tá legal? Lembra que aqui, ó Lembra Você tira a resposta aqui ou não, tá? Ó Você habilitou aqui Você vai ver a resposta Se habilitou, você vê Desabilitou, você não vê E aqui é a mesma coisa Tá legal? Aqui você vê Você pode ver as respostas Após a submissão Tá legal? Após a pessoa realizar o questionário Então, por exemplo Você tem aqui dois Dois quiz que eu preparei aqui como exemplo, tá? Terminou Verificou direitinho Não vai colocar mais nenhum quiz Então A gente vem aqui agora, ó Produce and share Tá legal? Vem aqui, ó Custom Production Settings Tá? Deixa em Em MP Não É avançar Deixa em MP4 mesmo Tá legal? Clique em avançar Vem aqui em option Tá marcado quiz Beleza Deixa marcado Volta para controle Vai em avançar Aqui, deixa eu ver Vídeo, informações do vídeo Não, não, não Clique em avançar Aqui é o seguinte, ó Por exemplo Se você quiser ver as respostas Tá? Os resultados Você clica aqui Só que eu não recomendo Por quê? Porque aqui você vai ter que clicar aqui E fazer uma configuração Que é em outro site E não é legal É uma coisa mais complexa Então eu não recomendo Porque pode dar complicação Tá beleza? Então eu prefiro optar por aqui, ó Você clica aqui Habilita aqui E as respostas vão ser encaminhadas diretamente para o seu e-mail Aqui você vai colocar o seu e-mail aqui Tá ok? Olha lá O seu e-mail Você confirma o seu e-mail aqui novamente Eu não vou colocar Beleza, vou botar aqui, ó Não vou colocar não Deixa Digamos que você coloque o seu e-mail aqui na parte de cima Confirma na parte de baixo E aqui é a opção que você determina Por exemplo Quem está fazendo o quiz Se você deixar habilitado aqui em cima, tá? A pessoa que está fazendo Ela vai ser obrigada a colocar o nome dela O endereço de e-mail dela Agora Se você quiser deixar a pessoa no anonimato Faz com que ela preencha Faça o quiz E permaneça no anonimato Tá? Que de repente para você não é interessante Saber quem foi que fez o quiz Tá legal? Você marca a segunda opção Tá legal? Terminou aqui? Clique em avançar Até colocar o e-mail Tá vendo aqui? Vou botar o e-mail aqui, ó Pronto Coloquei meu e-mail ali Ctrl C Ctrl V Beleza Confirmei o e-mail direitinho Marquei a opção Clique em avançar Aqui eu vou colocar o nome do meu quiz, ó Quiz teste Pronto Ok? Quiz teste Vem aqui Clique em concluir Ele vai renderizar Vai criar um arquivo Vai ficar salvo direto Aqui no próprio computador Na pasta do Camtasia Clica aqui, ó Ele vai renderizar E automaticamente Ele já vai abrir O que que acontece, tá? Aqui eu já fiz o teste Ele funciona Eu vou dar pausa aqui Quando ele abrir Eu vou dar pausa, tá? Tá vendo aqui, ó O que acontece? Aqui, se eu der clique aqui Se eu der play aqui O vídeo vai começar a passar E o quiz também, tá? O que acontece? Em alguns navegadores, tá legal Eles não, não Não tem, por exemplo Eles não tem um Um suporte, tá legal? E esse suporte Prejudica de forma que o Esse quiz ele não consegue rodar Porque ele não tem esse suporte Então, alguns navegadores, né? Alguns sites não tem esse suporte Então, você tem que verificar Qual navegador tem Tá legal? Pra que ele possa rodar Tá legal? Por exemplo O que que acontece? Viu aquela mensagem que estava aqui? Tá? Eu coloquei ela aqui, ó Tá? No No Google Tradutor E ela diz o seguinte, ó Certos recursos do seu vídeo Estão atualmente desativados Devido à segurança da rede local Esses recursos funcionam corretamente Quando o vídeo é reproduzido A partir de um site ou servidor Entendeu? Então você tem que ver Se você tiver, por exemplo Mozilla Firefox Ou Internet Explorer Ou outro Pode ser que ele rode melhor No meu caso aqui Ele tá rodando Observei aqui, ó Tá vendo aqui Essas duas bolinhas? São exatamente o quiz Que nós fizemos lá, ó Vou dar play aqui, ó Quando chegar no quiz Ele vai parar Olha lá Beleza? Aí eu venho aqui, ó Quiz, olha lá Como você avalia o minicurso Camtasia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Submeti E vem aqui e continua Olha lá Vai continuar o vídeo Vai parar no próximo quiz, ó Mesma coisa Eu venho aqui e respondo A função áudio Serve para editar imagem Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Submit áudio Continue E vai até o vídeo Vai até o final E acabou o meu quiz Tá vendo? É claro que essa imagem aqui É uma imagem aleatória Eu coloquei só Para a gente poder ter uma ideia Para você ver como é que funciona Tá legal? Então Essa é a função quiz Tá legal? É pura e simplesmente Para você Criar, né? Perguntas e respostas Dentro de um vídeo Tá legal? E colher essas informações Para você levantar um dado de pesquisa Tá beleza? Você pega, por exemplo A URL desse vídeo Tá? Que por exemplo Ela deve estar aqui, ó Você vem aqui Computador Documentos Cantazes Studio Ó Quiz Test Tá vendo? Clicou aqui Abriu Aí eu pego Eu pego a URL dele aqui, ó Esse Quiz Test Free Stream PNG Aqui é a imagem Eu pego esse vídeo E Aqui, ó MP4 Aqui Pego isso aqui E compartilho com as pessoas Para que elas possam responder Entendeu? E aí eu tenho essa informação comigo Tá tranquilo? Então é assim que funciona Então o Quiz Tá legal Dentro do Cantazes Não vou falar para você Que na verdade Que é uma função Que normalmente as pessoas usam Usam muito Não Não é muito Eu particularmente Eu quase não uso Quando eu quero fazer um tipo de pesquisa Eu uso outras ferramentas Tá beleza? Não uso o Quiz do Cantazes Tá legal? Bem, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até semana que vem Então com o próximo vídeo Tá legal? Forte abraço aí Tudo de bom, hein? Bem, pessoal Então é isso Espero que você tenha Gostado dessa ferramenta Quiz Eu particularmente Não sou uma pessoa Que utilizo muito Eu uso o Cantazes Mais para edição mesmo Quando eu quero fazer Algum tipo de Quiz Ou questionário com alguém Eu uso um outro tipo de ferramenta Que eu tenho na internet Tá legal? Que mais pra frente Eu vou estar compartilhando Essa ferramenta com você Bem, mas Se você gostou desse vídeo Tá legal? Senta o dedo aí Deixa o seu like Tá bom? Se você teve algum tipo de dúvida Na preparação Nos detalhes De elaboração Do questionário Podemos dizer assim Das ferramentas Quiz Tá legal? Do Cantazes Você deixa na área De comentário ali Ou entra em contato Comigo pelo WhatsApp Vou estar tendo o maior prazer De estar respondendo a você Tá legal? Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Clique no sininho Porque é importante Porque uma vez Você tem inscrito no canal Uma vez que você clica no sininho Toda vez que eu subir Um novo vídeo Nós subimos um novo vídeo Você vai ser notificado Tá ok? Dessa forma Não vai ficar de fora Das novidades do canal Que pra mim É o mais importante Tá beleza? Forte abraço Tudo de bom Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau